Teve um grande encontro na vida dele, assim, né? Acho que esse encontro com a Maíra é um arrebatamento, um personagem que durante muito tempo viveu uma relação de emoções, uma temperatura média, assim. E aí ele encontra alguém que ele admira muito, porque a Maíra tem um talento na perfumaria, que é justamente a área dele, o que ele adora fazer. Então ele se encanta por ela duplamente, né? Acho que ele tá muito encantado por ela também. E o público também, pelo personagem? O público também, pelo personagem? Pelo personagem, bom, fico feliz, fico contente. Acho que é interessante essa forma nova, né? Esses cinco capítulos semanais, assim, é um jeito novo pra todos nós de acompanhar. E eu tô ansioso pra ver na quarta-feira que vem agora, o que o pessoal vai achar. Neto, você é do tipo que defende o personagem? Porque aí ela falou encantador, eu já acho ele um pouco ali... Como usar uma boy lixo, né? Que é o que usam nas redes sociais, vamos dizer assim. Não, eu não sou do tipo que defende o personagem, não. Eu acho que quando os personagens têm suas complexidades, têm os seus problemas, a gente tem... Tanto a obra quanto os intérpretes devem tratá-los, devem falar dos problemas, das questões do personagem. Como é que eu pensei com a Sofia agora, sobre o lance do perfumista, da preparação, como é que foi? E ela contou que cada personagem, ela dá um perfume diferente. Tu também fez isso. Mas ela contou que justo nesse, ela teve uma dificuldade imensa, ela ficou gravando um tempão sem perfume nenhum. Não, não! Eu falei, porra, Sofia, logo nesse? Mas acho que talvez por isso, né? Porque era uma responsabilidade grande pra esse personagem escolher um perfume. Tanto que quando eu tinha feito o Sangue Bom com a Sofia, e aí quando a gente se reencontrou agora pra fazer essa novela, eu falei assim, não é esse perfume. Eu falei assim, não, aquele que você lembra era da personagem, era da Mora, não era meu. Foi o máximo. A gente visitou a fábrica de perfume, a gente teve vários encontros com perfumistas. E a gente dividiu muito esse material e leu e viu filmes e foi importante pra construir, pra chegar mais perto de uma área que a gente consome o tempo inteiro, mas quase nunca se dedica a pensar mais sobre isso. Humberto, a Navella tem um núcleo que você é super curto, que é um núcleo que dá um gol, uma audição. O seu personagem vai transitar por lá? Pois é, eu tava falando isso hoje, porque no início, logo no primeiro capítulo acontece, dá a impressão que vai acontecer pouco, porque a história vai andando e tem outras... É uma história que acontece muito rápido, tudo passa muito rápido, como vocês viram. E daqui a pouco a relação dele com a Maíra vai ficar mais complicada também, por causa da violania da Vanessa, então terão menos idas ao samba. Infelizmente, por mim, eu vivia lá. Falando do samba, eu queria saber se você tá sem samba, tu vieses tocando instrumentos. Mas você já se arriscou na composição? Não, quando eu era criança, adolescente, eu tinha banda, tocava, compunha. Mas é interessante, é uma coisa que há muitos anos já, parece que as minhas ideias, a minha inspiração tá muito mais voltada pra escrever roteiro, penso muito mais em ideias de roteiro, de cinema, do que música. E eu vivo cheio de amigos, músicos e brinco, assim, a fonte secou, mas não sei, também nunca foi uma fonte muito inspirada nesse sentido. Humberto, eu vi uma entrevista sua hoje falando que você não gostou das brincadeiras das redes sociais, achou um pouco machista de ser o solteirão cobiçado ali. O que que te incomodou? É porque eu acho que é uma valorização, no final das contas, foi uma valorização ao homem, é um momento, uma separação é um momento delicado, e eu sou discreto, a Chandelle também, e nesse momento um grande revoliço, valorização em cima da figura masculina, me parece, me parece sim um traço de machismo. O grupo que, você já viu que tem um grupo que acompanha onde você tá? O que que você acha desse grupo? Alerta Carvalho. Eu, Alerta Carvalho, exato. É engraçado, velho. Não sei o que eu acho, eu acho engraçado, eu acho engraçado, eu não sei, eu não tenho muita, eu não sei o que dizer assim. É novo pra você, essa dietagem, é novo pra você, e você foi sempre super tranquilo, sempre foi, mas agora você perdeu, mas agora você perdeu vergonha dessa dieta, desse exercício a sério, só abaixo do time deles. É, mas é que eu sou tímido, discreto, então eu tenho um pouco de vergonha mesmo de falar sobre esse assunto, eu não tenho, eu não me relaciono muito com esse assunto, não é algo que me preocupe, assim, eu me relaciono, pra ser sincero, na brincadeira, os meus amigos estão brincando e tirando onda comigo, e é basicamente aí que esse assunto volta e meia aparece, no samba, mas eu acho, acho graça, ninguém tá me fazendo mal também. Agora, Carvalho, a gente tá num momento muito difícil, até aqui domingo, a gente tá num momento bem difícil, as pessoas estão ansiosas, eu falei com a Regina, a Regina tá...